Bairros de limpeza e segurança que continuam no viaduto que faz a divisa entre São José e Florianópolis. Vamos lá, contextualizar para o pessoal. Um viaduto que fica na Via Expressa, na parte de baixo, em cima a Via Expressa, na parte de baixo, Ligos, bairros Campinas, Cobrasol, enfim, aí está a imagem do viaduto. O que vem acontecendo de uns tempos para cá neste local? Virou uma mini Cracolândia. Essa que é a verdade, viu gente? Não é exagero não. Então, moradores em situação de rua, usuários de droga, começaram o quê? A se aglomerarem por ali, deixando a comunidade insegura, os comerciantes ali daquela região inseguros. O que acontece? A polícia foi para o fronte, operação, prefeitura envolvida, e aí uma grande operação está sendo feita para acabar de uma vez por todas com essa situação. Primeiro, ajudar as pessoas que estão ali nessa condição tão triste, de usuários de drogas, moradores em situação de rua, e também para garantir mais segurança para as pessoas que vivem lá. Vamos entender o que está sendo feito? Depois de contextualizar o problema, o Kaique Guedes chega ao vivo comigo para explicar exatamente qual é a operação, o trabalho que está sendo feito e os resultados que tudo isso já vem gerando. Kaique, o que você encontrou por aí? Kaique, caminha comigo por São José. É, Kaique, bom dia. Olá, Fernando, todos que assistem o SCC Meio Dia. Então, já vamos direto lá. Clausir, por favor, situação de momento aqui, sob o viaduto, por onde passa, sobre ele, a via expressa. A polícia está com uma presença permanente neste local. Então, a polícia militar, ela fica aqui, policiais, viaturas, e qualquer pessoa que passe carregando sacolas, sacos, enfim, pessoas em situação de rua carregando esses materiais, elas são averiguadas, a polícia conversa com elas, vê o que elas estão carregando, faz uma identificação. Olha só que cena legal agora. Ali, a menina, ela voltou, passou e voltou só para cumprimentar o policial. Isso é um retrato da comunidade, porque a comunidade, como você bem falou, Fernando, estava se sentindo insegura. Em todo aquele espaço ali, onde sobe o viaduto embaixo dele, que agora tem uma terra, algumas pedras, entulhos, todo ele tinha uma proteção com sacos de areia. Só que daí a situação, como você mesmo disse, estava precária. Pessoas em situação de rua, dependentes químicos, estavam usando este local para consumirem drogas, enfim, muitas coisas acontecendo por aqui. E esta é uma via movimentada, ela liga vários bairros. Por isso, a Força Tarefa, ela tem o objetivo de fazer naquele lado o que já foi feito nesta margem. Deixar tudo com pedra, trocar este saco e fazer esta proteção com pedras sob o viaduto embaixo dele. O Denit, ele já fez a pintura também em parte do viaduto. Aqui em cima, Clausir, se nós conseguirmos mostrar o viaduto, em algumas partes ele está pintado. Até dá para ver uma diferença na cor da tinta, porque ele estava completamente pichado, com muitas marcações. Realmente, o Denit já fez isso. Kaique Guede, Kaique Guede no viaduto de São José, mostrando para a gente a operação. Vai daí, Kaique, complete. Continuamos então. Fernando, rapidinho aqui. Prefeitura de Florianópolis e de São José também estão envolvidas nesta operação que ela continua. Segunda-feira, o Denit, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, ele prometeu novidades para esta obra. Por enquanto, a polícia segue aqui e os trabalhos também continuam. É contigo aí no estúdio. Grande Kaique Guede, caminhando por São José, mostrando em tempo real a operação da polícia. Só essa imagem aqui já traz uma segurança para a comunidade, para os moradores. Olha as crianças passando lá, indo para a escola. Isso aqui estava perdido, viu, gente? Triste mesmo. Primeiro a preocupação com as pessoas que viviam naquela condição. Usuários de crack. E faziam isso o dia todo, em plena luz do dia, na frente das pessoas. Colocando, sim, muita preocupação para quem passava por ali. Aí, pequenos furtos, arrombamentos, que começaram a surgir de forma mais intensa na região do Cobrasol, Campinas. E aí, a Prefeitura, junto com a Polícia Militar, atuando forte. Grande trabalho da Prefeitura de São José, com a Polícia Militar de Santa Catarina, devolvendo a paz. Gente, muita gente não sabe, mas nós estamos falando de um viaduto que fica na parte de baixo da Via Expressa, que é a principal ligação com a capital catarinense. Então, o Estado inteiro passa por cima desse viaduto no momento de acessar a capital. Grande operação, a gente de olho por aqui, cobrando sempre em nome da comunidade. Olha,